Mateus capítulo 5, versículo 23, queridos. Mateus 5, 23. Nossa irmã missionária Lenin está colocando para nós ali no show. É, não é a palavra, tá, Matos? É só a parte da contribuição. Pode ficar sentado, tá bom? Mateus 5, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho. A caminho com ele. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e eles te encerrem na prisão. Amados, geralmente quando duas pessoas discutem, se você for conversar com as duas, todas as duas têm certeza que estão certas. todas as vezes. O errado é o outro. O máximo da humildade é, eu te perdoo. Você está errado, mas eu te perdoo. É o máximo, irmão. Não se cogita, não se abre uma portinhola, uma opção de, quem sabe, eu não tenho que perdoar, eu tenho que pedir perdão. Isso jamais, irmão. Isso é uma coisa que não passa pela mente da nossa carne. A pessoa diz, sou muito humilde, eu te perdoo. Mas não é esse o caso muitas vezes. Precisamos ter a humildade, chegar diante de Deus. Deus, alguém, que eu penso, que ela está errada, e que eu não devo nada. mas que diante dos seus olhos, quem está errado sou, eu. Já fez essa oração? Que bom. Poucos fazem essa oração. Senhor, mostra se tem alguém que eu preciso pedir perdão. Mostra se tem alguém que, eu fui áspero, a Bíblia diz, marido, se você for áspero com a esposa, e você vai orar, a tua oração não vai ser ouvida. A Bíblia mostra claramente, irmãos, aqui, que Deus vai receber a sua oferta, a sua oração, o seu jejum, o seu culto, se você tiver uma pendência com uma pessoa, e ela estiver magoada com você, e você está errado. Porque às vezes acontece assim, irmãos, na nossa mente é assim, 100% ela está errada, 0% eu. Mas às vezes, 50% é 50%. Ela fez aquilo, porque você fez aquilo, ou ela fez aquilo, porque você não fez aquilo. Então nós precisamos ter, essa sensibilidade, irmãos, de dizer, Deus, há uma remota, possibilidade, muito rara, quase que impossível, Deus, mas quem sabe, talvez, sei que é impossível, mas talvez, tenha alguém, que eu estou em débito, em débito, porque eu, falhei. E essa falha, pode ser, face a face, ou pelas costas. Porque às vezes, irmão, você não falou para a pessoa, mas você, difamou a pessoa, prejudicou a pessoa, ou às vezes a pessoa, nem está sabendo, mas diante de Deus, você está em falha, com aquela pessoa. ou pior, é quando você chega, uma pessoa carnal, que Deus manda você pedir perdão, me perdoa por alguma coisa, o que você fez? Não, não, só me perdoa, vamos aumentar o assunto, não, deixa para lá, você me perdoa? Porque, irmãos, isso é sério, aqui está dizendo, Deus, isso, acha isso mais importante, que o culto, que as ofertas, que tudo, relacionamentos, quebrados por culpa, nossa, agora, a Bíblia diz, que depender de vocês, tem um passo com todos, nem sempre a pessoa, vai querer ter passo com você, às vezes a pessoa, encrenqueira, ela que está, arrumando o barraco, ela que está, mentindo, isso aí, ela com Deus, você perdoa ela, certo irmão? Mas, às vezes, nós empurramos, para debaixo do tapete, como fez a Khan, ninguém viu, lá, 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 irmão, isso é muito sério, porque, tudo escapa dos olhos das pessoas, é muito fácil, mas, e dos olhos do Senhor, que temos que tratar? Às vezes, irmãos, é o que está faltando, para que a cura brote, para que a prosperidade brote, é nós irmos, humildemente, pedir perdão, para aquela pessoa, que nós estamos em dívida, porque, uma coisa que precisamos aprender, irmãos, é que Deus resiste ao soberbo, nos dá graças humildes, a nossa carne, não gosta de ser humilde, a nossa carne, detesta se humilhar, quando você se dobra, o diabo não se dobra, ele sai fora, sabe como é, está dois brigando, quem que vai ser abençoado primeiro, o primeiro que se dobrar, é dizer, me perdoe, agora, você não pode pedir perdão, para quem está errado, porque ele vai pensar, que está certo, vai continuar, às vezes, por amor a ele, você tem que se afastar, porque, se você for lá, e pedir perdão, ele viu como estava certo, aí a pessoa, não dá para pedir perdão, para a pessoa, irmão, ela está errada, ela está errada, ela está errada, ela vai ter que continuar, sofrendo, até que ela se arrependa, a Bíblia diz, o teu irmão pegar contra ti, e ele se arrepender, perdoa, mas se ele não se arrepender, você libera o perdão, mas ele não vai receber o perdão, ele vai sofrer, e isso é muito matemático, o reino espiritual, é muito matemático, irmão, toda injustiça, o senhor disse, que tribulação e angústia, sobre os injustos, tribulação e angústia, virão sobre os injustos, se eu for injusto, se você for qualquer um de nós, formos injustos, e não nos arrependermos, e não nos consertarmos, tribulação e angústia, mas ele diz, paz e prosperidade, e benção para o justo, então vamos refletir nisso, e dizer, Senhor, se há alguém, pai, que está chateado comigo, minguado comigo, e eu devo, eu pergunto, os seus olhos, a culpa é minha, fui eu que queria a situação, fui eu que falei o que não devia, fui eu que provoquei isso aqui, porque as vezes irmão, a coisa não vai para frente, e a gente não sabe porquê, por causa da nossa língua, as vezes irmão, a gente está sofrendo, e tudo o que precisa, é uma coisa tão simples, tão simples e tão difícil, é ou não é irmãos? Tão simples, está ali tão pertinho, o que a pessoa fez, ela e Deus, mas é a tua parte irmão, pede perdão, se humilha, reconhece, olha, eu não devia ter falado aquilo, sempre que eu vou orar, me pesa na consciência, não devia ter falado aquilo, não devia ter falado aquilo, não devia ter falado aquilo, isso é bonito irmãos, isso é uma coisa, que quebra grilhões, quebra, sabe, porque eu chego ali na frente do Jones, ô Jones querido, tal, aí ele sai, sabia que o Jones tal, 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 irmão, o senhor disse que o hipócrita, o senhor destruirá, não permanecerá na casa do senhor, sim, sim, não, não, o que passa disso é do? E nós não podemos ter duas caras irmãos, se eu não tenho coragem de dizer na sua cara, eu também não posso falar pelas costas o contrário, e pensar que Deus vai ser comigo, porque ele não vai ser comigo, nem com você, nem com ninguém, eu estou falando isso porquê irmãos? Outro pregador dizia, não irmão, você está com problema aí, mas é oferta mesmo, tá? Deixa, deixa eu ir para lá e é oferta, eu estou dizendo, não oferta, se você, está vendo ali no texto, que Deus não recebe nada teu, o teu louvor, o teu culto, a tua oferta, até que, você chegue para essa pessoa, que Deus está mostrando, se for o caso, vá lá e peça perdão para ela, enquanto você não fizer isso irmão, um mês, um ano, dez anos, ó, girando em seco, o tempo vai passar, o tempo vai passar, o tempo vai passar, e Deus não sai da posição, porque quem tem que voltar para a posição, somos nós, enquanto nosso irmão Daniel, nossa irmã Midian vai louvar o senhor, se você tiver uma oferta, oferta com alegria, e diga senhor, se alguém que eu tenho que pedir perdão, se alguém pai, me mostra, me mostra, e não deixa eu perecer, agora se não sou eu, também não deixa eu ser bobão, lá pedir perdão, lá que no otário, quando na verdade é a pessoa, que tem que se arrepender,